Música Sim, olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que nos deixam voar, nos deixam voar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento vêm devagar Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra morrer E ai, as loucuras que me levantam a ser, me fazem esquecer, eu não posso chorar Música 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 Quem vai dizer ao coração, que a paixão é loucura, mesmo que o pai pensa e o som acredita. Me apaixonei por um olhar, por um gosto de enfermura, mesmo sem palavra alguma, dá para mais. Meu amor, a vida passa em um instante, um instante e um pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quem vai dizer ao coração, que a paixão é loucura. Me apaixonei por um olhar, por um gosto de enfermura. Quando a gente ama, simplesmente ama. Boa noite, Luiz. Boa noite, Valdízia. Boa noite, autoridades presentes, convidados, familiares. Em nome de Luiz e Valdízia, sejam todos bem-vindos. Esta é uma noite de festa, celebração. Celebrar é festejar, é comemorar, é se alegrar. Portanto, toda a tensão acabou agora, tá certo? E eu queria que vocês virassem e dessem uma olhadinha geral. Tá tudo lindo, perfeito. As pessoas que vocês amam, que vocês convidaram e que vieram prestigiar essa noite tão maravilhosa. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Corinto e disse assim. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se fana, não se ensoberdece. Não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, inclusive a noiva e tudo suporta. Eu quero orar nesse instante, iniciando a cerimônia. Valdízia, todos nós estávamos na grande expectativa.